Hello! Caim sabia que pode chegar? A galera pegou Caim, pode complicar para nós Discord aqui My Channel Videos O que rolou? Graças a Deus, Senhor do Céu Senhor do Céu Só chequei Que daram É treta demais Bane ele Isso aí é muita treta 3,33 3,34 Tu, 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 ru Tu, 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 ru Tu, 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 ru Tu, 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 ru Mostrar o Tailon Não deu tempo Mostrar logo Ah, meu mouse bugado Tá rápido, não, tá muito rápido não Tem que ter HD também Tchau 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 Back up, back up, and let me lose my mind E agora, hein? Será que eu vou no Swain, velho? Acho que eu vou no Swain Acabou de pegar ali, é muita desplicência deixar passar Uh, pegaram o chaco do cara, que isso Nossa, velho Que preta Tem que carregar pesado isso aqui Tá com legzinhos, pá Com a traduzinha mínima Back up, back up, let me lose my mind É, não tem na Morgana e... Malzahar Não é bom Amos É uma música de boa pra mim Só dou 2 hits mesmo, um batendo Vamos ver quem vai vim de nerd Agora The blake masters Aqui tô Opa Vamos ver o que Eu sou Talon Então Se jogar de AP É explicado É... não dá muito poe de AP aqui não O negócio é Telo mesmo Esse é fraco de AD ou não Olha lá Aqui tô Aqui tô Aqui tô O cara é fraco de AD não pega desses As flores Desculpa O que é isso? She's the.. That's the.. She's the.. She's the.. She's the.. She's the.. Blar Hope is invigorated Faith is restored Eu quero jogar uma fifinha, os blademasters ainda estão aqui. Esse game aqui não começa, mas tava no fifa, vamos ver se não buga de novo. Hands together. Deixa eu ver se eu abri o fifa tinha bugado o lol. Ó, tem um bugzinho aqui, né? Ah, saiu. Tirar o fã do fifa. O blademaster. O blademaster. Longe no começo, vamos pro fifa, né? Eu acho que uma coisa muito roubada nesse jogo é que... Pega aqui esse jogo inicial. Eu comecei a jogar esse jogo hoje. Ah, não vai ter jogo inicial. O jogo da introdução do game. Tinha que excluir meu save pra fazer o jogo de novo. Jornada, jogo rápido. Fazer uma alternativa. Da clássica. Vão ao São Paulo contra a Palmeiras. Não vou nem arrumar nada. Só vou arrumar a opção de jogo. Tempo. Quatro minutos. Dificuldade. Lendária. Nem sei jogar direito. Só vou jogar dificuldade mesmo. FIFA 18, Mítico. O que tá acontecendo aqui? Vai ter que marcar. Continuo meio lento. Se não é muito ruim. Deixa eu ver se é... A memória não é não. CPU? É. O CPU não tá aguentando tanto. Stream, loll e fifa não. Mas nada de boa. O Bug? Não, não é não. Ah, que louco, é no Borumbi? Almozina, Mandina, ah, o nome dos jogadores são bugados. É de zoeira. O cara lá, como tá na MD10 dele, é difícil deixar a partida pra gente. Eu já tenho muitas partidas, ele não tem nenhuma quase, eu tenho uma. Eu não posso parar de loucura. Olha os caras querem fazer gols. Marca Chilli. Ui, 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 tá livre! Uh, quem é esse aí? Nem sei. É o Renan? É lá o nome do goleiro. Quer dizer que você dói, é mito. Eu só quero fazer o que eu gosto de fazer. Ser longe da realidade. Porque eu não sei a sociedade. Eu só quero ouvir a música. Eu só quero ouvir a música. O que eu acho que é essa ali no time. É um desafiante. Um dos dois lados. Agora achou. Bora time! Uuuu, derrete a bola, derrete a bola. Recupere, recupere aí. Finalize aí. Será a minha intenção aqui, Talon. Nossa Zed. Não vou fazer nada, vou deixar assim. O time de lá já banheu. Vamos banir os caras que counteram isso aqui, né? Quem será que é o Terence que for top of the Sledge? Eu banei um Xin Zhao aqui, então. O Xin Zhao tá ok. Mas a outra eu tive que banhar agora, eu acho, depois do Shark. Vamos ver... Xin... Nossa, eu dei o passo e esqueci. Eu tinha dado o passo. Não é, né? Não, eu não queria falar que eu tava jogando de boa contra o nível mais alto. Sai! Oh, moleque! Agora bora pra cima. Lá em cima, pega! Pum! Domina, domina, domina! Rouba, rouba, rouba! Ixi, lá, ué! É Taylor, não tem caô! Nossa, esse jogo aí tá muito difícil de pegar a bola com o carrinho, velho. Vamos jogar da normal que você faz? Vai indo pela frente, dá um carrinho no cara e rouba a bola. É! Nossa, velho, se vai no gol, já era. Seria triste. Pega, negão, pega! Uuuuh, shit! Eu nem vi quem chuta com o pé direito, quem chuta com o pé esquerdo. Tem que saber essas paradas pra finalizar bem. Mas aqui é só um jogo rápido mesmo. Só o tempo da fila. Bem realístico o jogo, né? Parece o jogo do Brasileirão. Hum! Ó, é, passa errado é mato. O que tá rolando aqui? Deparação, é nóis. Ó, mandou um brendão. Ih, e timo, velho. Nossa, tomara que esse chaco emite muito. Mas vai dar ruim pra nóis. O que é que o meu loto tá piscando? Vamos ver quem tá aqui. Vamos ver o time, o outro time. Nossa. Prata, prata, prata. Mas aqui não é o da X5, né? A X5 não, é da X3. Então, os caras ainda podem ser mestre. Uuuuh, e os caras aqui jogando no meu campo, velho. Eu lá. Mal com o maior. Botei 4 minutos e não acabou nem o primeiro tempo ainda. Ó a pressão. Galera, muito esperta, não fica com a bola no pé há muito tempo. Ixi, aí, aí. Nossa. Perdi os frames, mas o jogo continuou. Eu nunca vi, não. Perdeu os frames e o jogo continuar. Normalmente, quando perde os frames, o jogo atrasa também. Ah, faltou um posicionamento aí, time. Bota outro ofensivo aí. Perdi a constante, bora pro jogo. Hum, é da rincos aliados. Sai, 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 sai. Uh. Já começou. É, vamos ter que parar com fitinha. Pratégia normal, né? Pratégia normal, basics. Quando hoje o macho é o isninho. Fechado mesmo. mee. Pô bora. Meio, meio. É, tia. A stärー. 1, 2, 3 É, temos uma laua putaça aqui na lenda Vamos fazer o Keylon Renga Vou dar um hit nela Ah, mas não tomei nenhum de volta Aqui é um momento que você gosta de me e você gosta de me Porque tudo fica complicado quando não falamos Agora tu me fudeu em negrão Porra, véi Ai, me trollou, hein, viado Nível 2, perdi tudo que eu podia fazer no game Peraí, moleque Nem vi que o bicho estava aqui também Acabou com o meu early game Não fui no Vulted BF Tem uma bichinha com os tentaclos lá atrás Eu não pude ir lá atrás nunca Estou lascadão Tomei na bunda, olha Olha, está ajudando Ah, esqueci, que era um salto tentado Tomei em seu próprio espaço E perdi 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 Estou até com o mouse perdido Estou até com o mouse perdido Masterino aí na jungle Ai, não tomei na bunda Ai, que saco Ah, o negócio Ele ia dar ataque básico Pelo menos debrou os caras, né Sai vivo, tá bom Tá bom Eu vou pegar o lado Eu vou pegar o lado E eu vou pegar o lado Ou, que saco A.C.O.: Saca, vei Estou em nível abaixo, não dá nem para ficar fazendo nada Não dá para tentar nada por enquanto, tem que ter base, comprar coisas Não tem gosto de fazer as coisas que eu queria O nome deles é aplicar Começar com destacar a deles O que é que está achando o farm do Sheikou? Enchon Ah, você está no limite, mano sobrou Olha que saco Morre não, meu filho Dá a tua díblia Não sumi com esse outro É, pensa, né velho Ih, puxou Nossa, dois de uma vez Ah, está me trolando O que é que está me trolando? O que é que está me trolando? O que é que está de novo? É sacanagem Ah, eu vou te dar uma vez 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 Devcon? Eeeh, ele não vai, Loni? Tome de fã, ele não vai, né? Aqui por cima não tem as polvoradas. O cara já está aqui. Ele está com uns cu. Nossa, está dando muito tempo. Ele está com um espaço para o lado direito. O caminho do caminho do caminho do caminho? Aliga, o trem mais pontinha. Então, se torna no espaço. Nos ossuitos, temos fogo de mudar essa força. Tem que matar a fusão Olha no cu, véi Ah, que mentira Nossa, eu não dei barreira também, mas a gente atrapalhou a minha visão Vamos ver o que eu faço aqui nessa vida Vamos ver o que eu faço aqui Olha, eu acho que é bom aqui Ah, maluco a bunda que se empregou, véi Ah, me puxou de novo, véi Sai daqui Eita Gente, eu nem precisava supar Quis matar ele, mas não deu não Vou comprar uma resistência mágica Sem mais dano Vou mandar uma morte aos logo Minha torrezinha seguindo Minha torrezinha seguindo Música Música Pera, aranhe, ele está morrendo por isso... E aí não dá, né. Tô querendo matar o I e o nego morrendo por isso. Nossa, não dá jeito que agumelo. Tem que achar esse I, velho. Olha o I ali. Manucoso, que saco. Meu Deus, nem vi. Vamos pegar esse I. Vamos pegar esse I. Nem precisava voltar. Pensei que não ia dar dano suficiente, não. Foda esse time aqui, né, velho. Só acho que ele não fez nada com a gente. Só acho que ele não fez nada com a gente. Ficou. Vou apoiar o I e tá aqui. Meu maluco não pinga direito. Tá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. E aí... Docei na morte. Será que dá isso? Dê pra... Wild Styles. Oh, shit. É triste quando tu não sai. Eu vou pegar o I. Vou pegar o I. 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 Ae, eu nem precisava dar aquela parada. Ah, não, tem que seguir. Só deu pra matar o I, ficar vivando e tal. Mas o Lawy não vem dando muito sentido. Ainda é barreira. Ai, meu boi, deixa eu pegar isso. Tá pra proteger. Mas era pra eu ter ido lá, proteger tudo. Ficar aqui pra ganhar mais recursos. Ah, o que eu fiz? 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 Tem que tocar esse I, daí. Três, dois, três. Nossa, pisei, pisei. Nossa, triste. Acabou o efeito do negócio. Eu posso achar uma série perdida. É uma mentira. Minha bunda double kill. Ah, o jogo é sacanagem comigo. Será quando eu consigo levar esse link? É, enfim. Não jogar com prata mesmo ali não. Ah, o melhor um ano pra eu nascer e o cara de Trinity. Ah, até que fala devagar ele. É, vai passar. Ah, vai passar. Ah, vai passar. Ah, vai passar. bem lá. Estão espero abrindo o rei **** vão. Tchau, tchau. Tchau, tchau Ó, tchau. Esse aqui está vazado. Ele usou o dardo. Que mentira, estava ficando perfeito ainda. Agora ele salva. Olha, tem equipe do maluco. Ah, minha bunda Olha que mentira, velho O tentacolário vai pegar reto, o bicho tá pegando torto Que mentira O tentacolário vai bater pra cá, o tentacolário vai bater pra cá Com a ponta torta, nada a ver Sacanagem com os aliados isso aqui Tem que banir lá É só jogar bem contra A galera não ajuda, é conflito Time to sleep, né? Depois eu saio É, moleque, perdi com a hunker, já perdi lá com os dois pontos É, moleque É, moleque Ai, foi triste 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 Tchau, tchau.